Na noite de segunda-feira, dia 5 de junho de 2023, foi realizada a 17ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, os parlamentares utilizaram indicações de proposições com indicações e requerimentos. Os vereadores que utilizaram deste espaço foram Cristiana Pereira da Silva Wilson Pereira da Silva Carlos Eduardo Zanquete Girardello Marcos Martins de Souza Divino Rosa de Miranda Delaine Cristina Leite E Luiz Carlos Barbosa da Silva As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador